E aí, vai tomar cachaça hoje? Claro que eu vou Ah, você vai né, mas venha sem agonia Aqui hoje é sexta-feira, viu? É água! Quarenta e seis polegadas, LG tem um fogão Quatro bocas, eletrolux, que você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia